oi gente olha chegou lanchinho do joão tá olha eu quero mostrar pra vocês olha o bolo como ficou os tubetes veja que os personalizados eles deram mais destaque à mesa tá olha bem é um tema que foi difícil de achar mas eu encontrei aquelas máscaras e elas acendem outra coisa legal tá encontrei também essa espada aquela espada que acende e a minha dica é exatamente essa olha bem aqui o cofrinho tá eu comprei um cofrinho que ele não é de papelão então já economiza muito na hora de você fazer o personalizado economiza folha tá outra coisa que eu acho legal é colocar esses detalhes aqui olha nos docinhos tá vendo olha os personalizado no docinho tá então gente olha se você gostou dessa decoração é uma decoração casa na verdade que é feito no salão né você vê que eu não tinha nada que eu aproveitei as bandejas já foram de outra festa né eu só botei uma mesa maior e fiz os personalizados e não fiz muita coisa tá eu fiz 20 coisinha de cada 20 tubete 20 latinha os docinhos eu acho que eu fiz 100 eu fiz pirulito eu fiz 25 pirulito de um 25 do outro então não foi muita coisa tá bom então se vocês gostaram deixa o seu like e fica agora com a festa completa nos detalhes e aí 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 Obrigado.